Você sabe qual é a única característica que distingue equipes de alta performance, de equipes mediana ou de baixa performance? Uma equipe do Google foi destacada para entender o que fazia equipes performarem melhor daquelas que não tinham um bom desempenho. Então, várias simulações foram feitas. A mesma pessoa, muitas vezes, foi colocada numa equipe de alto desempenho e depois essa mesma pessoa, quando colocada em outra equipe, não conseguia elevar a performance daquele grupo. A única diferença constatada nesse estudo, que levou muito tempo, usou toda a base de dados do Google, todo o Analytics, foi uma característica pouco conhecida ou que a gente, muitas vezes, não dá tanta atenção, que é segurança psicológica. Este estudo também é reforçado por uma professora de Harvard, chamada Amy Edmondson, que fala muito sobre formação de equipes e como, de fato, trabalhar em equipes. A segurança psicológica, ela tem vários aspectos. O principal deles é a segurança que as pessoas têm em determinados ambientes e contextos de que elas podem ser elas mesmas. Há uma crença coletiva de que cada membro do grupo está seguro para tomar alguns riscos pessoais. Eles confiam de que o grupo não vai punir, ridicularizar ou excluir uma pessoa que fez determinadas perguntas. Eles trazem o anti-exemplo disso, que acontece de uma forma mais recorrente em algumas indústrias. A aviação, os hospitais, por exemplo, tem uma diferença, uma hierarquia muito forte. Então, muitas vezes, um auxiliar de enfermagem ou enfermeiro está vendo alguma condição de risco num tratamento, num procedimento cirúrgico e não se sente confortável em expor isso ao médico ou à equipe médica. Na aviação, acontece algo muito parecido. Há uma hierarquia muito clara dentro do voo. O comandante é o responsável por tudo o que acontece ali. Existe um indicador que chama índice de distância do poder, que sinaliza que quanto maior a distância entre o topo da pirâmide e a base, maior as chances das pessoas não se sentirem à vontade para levantar suas opiniões, suas ideias e mesmo alertar sobre alguns fatos, que podem até manter a segurança, por exemplo, de um voo. Então, há alguns comportamentos que ajudam muito no fortalecimento da equipe. E eles são três. O primeiro são as conversas. Conversas francas, diretas e que aproximam as pessoas, ajudam muito a fortalecer os laços e as relações de confiança. O segundo comportamento é a colaboração. E ele exige uma forma de pensar de cada membro do time que privilegie o grupo ao invés de interesses individuais e pessoais. E o terceiro comportamento é a experimentação. Nós estamos falando, neste caso, de tentativa e erro mesmo. Isso porque sabemos que relacionamentos interpessoais não são uma ciência exata. E que, alguns dias, nós podemos ter um processo, uma reunião super positiva com alguém e, no outro dia, com essa mesma pessoa, aparecer algum conflito. Isso é natural e faz parte de todos os grupos. O importante é a equipe entender que está em constante aprendizado e que, quando essas situações acontecerem, elas precisam ser resolvidas. Existem ainda algumas crenças limitantes em relação às equipes. Uma delas é a crença de que só uma pessoa pode se destacar. De que, para uma pessoa aparecer, os outros têm que passar batido. E isso não é necessariamente uma verdade. É um paradigma que precisa ser quebrado. Outro ponto é em relação ao silêncio. Muita gente acha que o silêncio é mais confortável. É verdade. A gente toma menos risco quando ficamos quietos. Mas também devemos lembrar que estamos o tempo todo passando uma percepção sobre quem somos, sobre a nossa capacidade de contribuir. Então, se você tem uma opinião e está em um ambiente seguro, faça a sua parte para manter aquele clima. Também coloque o seu ponto de vista e participe. Outro aspecto é o receio de que as pessoas vão matar o mensageiro. Muitas vezes as pessoas não querem ser o portador da má notícia ou fazer aquela pergunta que pode até tirar uma iniciativa que o grupo colocou. Mas essas perguntas fazem muita diferença. Seja para colocar uma limitação potencial que outras pessoas não tinham de fato pensado, seja para evitar que a equipe como um todo cometa um erro. E eu vou aproveitar, já que estamos falando em erro, é acreditar que o erro deve ser punido. O medo de se expor e errar, ele só acontece quando a pessoa entende que vai haver alguma punição em relação àquilo. Então, encare o erro como um processo de aprendizado. Isso fortalece a equipe, é possível tirar lições importantes para que o mesmo erro não aconteça novamente no futuro. Lembre-se, cada um é responsável por fomentar este tipo de situação ou por tirar este conforto, esta segurança. Comece você mesmo, colocando as suas ideias, expondo seus pontos de vista. Isso vai mostrar para todos que você está engajado e aberto para colaborar com aquela equipe. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e dê um like aqui também. Até o próximo!